Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Max Zinardi aqui mais uma vez Agora eu vou mostrar pra vocês aí o trabalho que eu tô fazendo aqui É uma girafa Pra uso, né? Da tornearia É... Entra aqui nas prioridades aí No caso, uma girafinha é uma prioridade Porque a gente precisa pôr alguma peça no torneio, a gente tá sofrendo muito, né? Então já... Tô correndo atrás pra fazer Uma nova dessa aqui, é muito cara, né? Médio de 3 mil reais Uma girafa Aí eu mesmo decidi fazer Tá quase pronta, tá dando certo Tá bagunçada que eu tava mexendo Deixa eu terminar logo aí Sempre precisa pra pôr alguma coisa no torno E é isso aí, eu tô fazendo ela Todo dia eu faço um pouquinho Logo, logo vai tá pronta Eu comprei esse material ali Tudo na sucata Pra ficar mais em conta Material novo, mas com defeito, né? Aí saiu o preço de sucata pra mim E mesmo assim ainda saiu De mil reais Pra fazer de material Já gastei uns mil reais Material muito bom, 3,16 Bem resistente Tá ficando um belo guindaste Essas rodinhas também As rodinhas loucas Tinha um monte lá também Onde eu comprei o ferro Eu comprei as quatro rodinhas Ela tinha esse formato aqui de roda louca, né? Tirei aqui o pino Mas já deu esse formato aqui Só soldei Ficou bem original E aos poucos tá ficando pronta a girafa É bom fazer É por isso que eu tô fazendo Que talvez se for olhar, né? Quem tiver dinheiro Não compensa Não compensa Fabricar Compensa comprar, né? Mas eu todo De todo jeito eu vou economizar um pouco Eu vou economizar aí no mínimo uns mil reais No mínimo, né? Bacana Eu vou usar o macaco mesmo O macaco, né? Focou aqui Focou alguma coisa pra articular aqui, né? Que ele precisa movimentar E é isso aí Sistema que também eu tô fazendo agora Tá até fabricando agora Daí esse Trabalhar ali Embaixo E aí quando Quando movimentar pra trás aqui Levanta o peso a girafa todinho Era pra ser Mais amador E acabou ficando Bem original, né? Depois eu vou fazer um vídeo aí Parte 2 Mostrando Ela pintada, né? Toda prontinha Já funcionando Tá bom? É isso aí Espero que É alguém Inspire alguém, né? Ajude alguém aí Que às vezes você tá pensando em fazer uma girafa É possível E na verdade Se quiser Fica muito boa, né? Porque eu pensei que ia ficar uma Girafa amadora E acabou ficando Bem Bem parecida com a profissional Até o próximo vídeo aí A parte 2 Se Deus quiser Um abraço É isso aí É isso aí Tchau, tchau.